Boa tarde galerinha, tô abrindo aqui uma caixa, eu tinha falado pra vocês que eu ia comprar uma furadeira de bancada, né, aí resolvi comprar pelo Mercado Livre, aí chegou ontem, deu tempo de abrir, tô abrindo agora, é uma furadeira de bancada pra hobby, né, uma gama, tá, eu vou abrir agora, ó, a caixa veio lacrada, tá, e é um sonho que eu tinha, das gambiarras, aquelas gambiarras que eu faço ali, na tobasta, nas minhas coisas, lembra que eu sempre falava nos meus vídeos que furadeira de bancada era bem melhor, né, então, como eu faço muita coisa, pessoal, com madeira, com tudo quanto é coiseira, aí resolvi comprar, né, a gente, graças a Deus, Deus vai dando oportunidade pra gente, a gente vai comprando aquilo que a gente tem interesse, são bem materiais, né, gente, se a gente puder possuir, vamos possuir, né, deixar de ter vontade de possuir, não é uma, uma coisa, uma da, falar assim, ó, ela é da gama, não é, ela é até 350 watts, ó, não é, como se diz, uma profissional, vai dar, né, vamos ver se veio tudo correto, né, tudo certo, não, não, não tinha brinde, né, tava lá, marcado que não ia ter brinde, mas, se veio perfeito, eu já fico contente, né, galera, agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade, aí, de possuir, né, agora, aí, vamos ver como é que veio, ah, Flávio, você sabe montar, sabe mexer com isso, pessoal, depois de montada, mexer, eu sei que, já fiz serviço com uma desmontada, né, só que era, só que era profissional, mas, falar que eu, se entendo disso aqui, aí, já é diferente, né, montar, ó, aqui a mesinha dela, né, mesinha aqui, ó, chegou, ó, tem até, pra apertar, ó, né, a gente vê que não é um material muito resistente, né, pessoal, mas tem que ter cuidado, né, se não tiver cuidado, aí, aqui tá o manual, vamos ver se, geralmente, tá em português, né, geralmente, isso aqui, maioria das vezes, aí, tudo em inglês, a gente fala mal brasileiro, né, pessoal, ó, tem sim, tem, o manual dela tá em português também, aqui, que deve ser, essa pata dela, né, tem a minha, que eu também não entendo de vestido nenhum, ó, pessoal, a gente vê que, são coisas, são, coisas bem, ela é bem frágil, né, galera, isso aqui é a proteção da frente, que eu já vi aqui, parafuso, saiu aqui pra dentro, ó, parafuso aqui com a roupinha, aqui tá a caixinha, o mandril, e, vou apertar o mandril, ó, até agora tá tudo ok, pessoal, aqui, galera, aqui tá o pezinho dela, ó, frágil mesmo, viu, galera, percebe que é um material bem frágil, eu não vou montar agora, porque, que, pelo visto, isso aqui, vou ter que passar um pano, que ele vem bem, ó, então, eu vou passar um pano nisso aqui, tá, e, muito cuidado, viu, galera, vou ter que ter muito cuidado, ó, porque não é ferro, tá, esse aqui é aquele ferro fundido e, meio fraquinho, tá, galera, depois de montado, que nós vamos ter certeza como é que é, mas, às vezes, a gente pensa uma coisa, fala uma coisa e a outra, né, e ela, pessoal, tá aqui, tá, bichinha aqui, ó, é pequena, motorzinho pequeno, mas, depois nós vamos fazer um teste na bichinha, né, pode ser que não seja hoje, mas, uma coisa eu aprendi, pessoal, se for boa, se atender, né, porque eu peguei uma coisa pra hobby, se eu quisesse uma coisa profissional, agora ele fala, ah, é, o treino não tem força isso aqui, então, a gente economiza mais e compra um treino profissional, eu compro um treino pra hobby, né, uma maquininha pra hobby, pra mim, acredito que vai estar de bom uso, depois nós vamos ver se vai estar funcionando perfeitamente, tá, e vamos fazer um vídeo, tá, galera, montando ela, tá, isso aqui é as peças que veio, ó, aqui tá a caixa, não tem mais nada aqui dentro, tem um isopor, tá, ó, aqui tá, um motorzinho, tá, ela, ó, só que eu vou limpar isso aqui, ó, só que eu vou limpar isso aqui, pessoal, dar uma limpada boa, que tá, um vestígio de papel, que foi lubrificado, e virou um tendel, então, a gente vai fazer um vidinho, um vídeo aí, montando ela, ok, galera? se eu não fazer esse vídeo montando, pelo menos eu faço um vídeo, ela furando alguma coisa, belezinha? é uma furadeira, aí, ó, da gama, 350 watts, depois nós vamos ver a potência dela, ok, galera, muito obrigado, Deus no comando sempre, agradecer sempre a Deus, a todo instante, tchau, obrigado! tchau, 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 tchau!